A porrada está de volta, de volta, de volta. T-minus, 10 segundos. Você pediu, você esperou. F-250, o número cabuloso. A recordista brasileira está de volta, volta. A evolução do som automotivo, volume 3. Negra, cabulosa. Agora com vocês, C-D-F-250, negra, cabulosa, volume 3. Divirta-se agora, é só dançar. F-250, negra, cabulosa. Volume 3. A loirinha é atraente, a morena é fogosa. Tem mulher que é chapaquete, tem mulher que é venta e gosta. Som automotivo. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. F-250, negra, cabulosa. Cabulosa, cabulosa. Cabulosa, cabulosa. Tem mulher que é chapaquete, tem mulher que é venta e gosta. Voz na rola de dançar, eu quero negra, cabulosa. Não precisa, bota força, bate na caixa do chão. Aciona o hidráulico e levanta o paredão. A galera tá dançando, tá piando o cabeção. Pois o grave bate forte, quando soco o pancadão. Os melhores DJs, tô matando a fiquiçade. Pois a negra cabulosa, não permite o capaçade. Cultura diferente, eu tô motivo de verdade. Parado obrigatório, vou parar na sua cidade. Essa veio pra ficar, eu tô motivo de verdade. A negra cabulosa, vai fazer uma viagem. A menina é atraente, a morena é fogosa. Mas na hora de dançar, eu quero negra, cabulosa. Tem mulher que é chapaquete, tem mulher que é venta e gosta. Mas na hora de dançar, eu quero negra, cabulosa. Pachão, boate, zanho, muito funk, pancadão. Carolina, esquina 10, estado do Maranhão. Mas tá peçando, tô cantinho, eu vou parar lá no Pará. Vou nas saias do Xingu, ver as minas nozear. Vou passar em Norinã, casa no pub, take boy. A negra cabulosa, bate forte, mas não dói. E o Maria pode crer, essa missão é feito certo. As melhores baladas e os melhores eventos. Cidade de Xiguara, muito som automotivo. Tem morena e muita loira, do Cuma eu valorizo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.